Meu nome é Breno, Breno da Ponte Almeida Leão, tenho 18 anos, estou cursando Dinharia Metalúrgica e eu sou de Vitória Espira de Santos. Eu me inscrevi aqui na Campus Party de 2008, um evento muito inovador aqui no Brasil, e eu me inscrevi na área de games, mas a área de robótica realmente está muito sensacional esse ano, porque eles estão trazendo várias inovações, onde você mesmo pode montar o seu próprio robô e programá-lo para competir nas arenas. Uma coisa que aqui no Brasil é muito difícil de acontecer, ainda mais porque a robótica aqui no Brasil não é tão grande nem conhecida, e é uma oportunidade limpa para todo mundo que está aqui participando, é realmente muito, muito bom. As pessoas que estão vindo são realmente qualificadas, vários professores do ITA, tem dois professores do ITA fazendo doutorado, e está realmente excelente a parte de robótica, o Campus Party de 2008 está valendo a pena.